A minha vida Sem preconceito Tenho o direito De amar Ela é negra Muito nó pobre E eu sou branco Muito pobre Nos amamos Com fervor Temos sangue Da mesma cor Anjo negro Cor da noite Sem preconceito De raça ou de cor Anjo negro Linda e perfumada Admirada Igual a flor Anjo negro Sol de verão Seu coração É somente meu Nosso amor É um livro aberto Te amo muito Longe de perto Me sofoque Com os beijos Te amo Te amo Anjo negro Cor da noite Sem preconceito De raça ou de cor Anjo negro Anjo negro Anjo negro Anjo negro Sonho negro Sonhos meio É Deus